É isso aí. A cigarrinha tem sido uma preocupação dos produtores de milho nesta temporada. Por conta disso, a Associação Brasileira dos Produtores de Milho tem orientado os produtores a intensificarem os cuidados com o manejo, principalmente em relação à prevenção da praga. Quem traz os detalhes é o nosso comentarista e diretor executivo da Abramília, Glauber Silveira. A cigarrinha é realmente uma grande preocupação para a Abramília. A produção de milho brasileira vem sendo afetada por essa praga, que ela já está se disseminando. Principalmente, uma das grandes preocupações é com relação ao clima. Antes que você tenha umas condições climáticas mais adversas, como é o caso que aconteceu já em duas safras que nós tivemos no sul do Brasil, e mesmo em relação ao Mato Grosso, você vê a safra ser pressionada por essa praga. E ela realmente vai se disseminando, principalmente quando há o descuido, no caso, no manejo não ser adequado com relação ao milho tiguera. Isso é uma grande questão para ser discutida, tanto que tem sido batido muito sobre isso. A Abramília tem falado bastante sobre isso, sobre a questão do milho tiguera. E agora a gente precisa realmente avançar. A Abramília tem cobrado do governo, cobrado da Embrapa sobre isso, para que a gente possa ter realmente a indicação dos milhos, das variedades que são medianamente resistentes ou resistentes a essa praga. Porque a gente vê em algumas lavouras, você tem com a mesma intensidade de cigarrinha, algumas lavouras são devastadas e outras não. Então, ou seja, é preciso deixar bem claro para os produtores quais são as variedades de milho, de quais empresas que realmente elas podem suportar essa pressão da cigarrinha. Uma outra coisa é a questão do manejo. É preciso difundir melhor o manejo, fazer realmente uma bateria de palestras, ensinando o produtor a manejar como atacar realmente essa praga, como conduzir. E é importante também o plantio de todo mundo no mesmo período. Isso a gente tem batido bastante. Ou seja, assim como aconteceu com a ferrugem da soja, a gente tem agora uma praga que se alestra e que é preciso ter todo um manejo, toda uma orientação. Por isso a Abramília está empenhada, junto com a Embrapa, junto com as aprosojas estaduais, para que a gente possa vencer isso aí. Agora, nós temos cobrado também o governo sobre produtos que já estão em registro e que são produtos que são mais eficientes para o controle da cigarrinha, porque eles têm um período de efetividade mais longo. Isso realmente é muito importante, tem votos de ação diferente, para que a gente possa realmente reduzir o nível de infestação, o que é muito importante. Ou seja, é um leque de coisas que são precisas ser olhadas, como é o caso do milho tiguera, o plantio na mesma época das regiões, a questão, por exemplo, do uso também, do controle sincronizado entre as propriedades, o uso de produtos adequados, o uso de variedades adequadas. São várias ações, várias ferramentas que podem ser utilizadas para que a praga possa ser vencida. Agora, realmente é uma grande preocupação e se a gente tiver um clima adverso, a gente pode ter problemas sérios em 2023. Vamos estar atentos a isso. a Abra Militar.